Música Eliezer, aqui nós estamos em outro ambiente, essa sala é um pouco maior que a outra, vocês também utilizaram o aparelho de 12 mil BTUs? É, aqui a diferença entre uma sala e outra não é muito, então o equipamento de 12 ficou bem dimensionado. A gente tem nessa linha de produtos as máquinas evaporadoras de 7, 9, 12, 18, 21 e 24 mil BTUs. E como vocês fazem a instalação em edifícios, por exemplo, em que você não tenha como colocar o aparelho próximo da sacada, como vocês fazem para colocar esses aparelhos em prédios altos? É, sempre a solução que a gente procura é uma solução que torne a instalação, visando também até a futura manutenção, que tem que ter acesso na máquina, mas existem situações até de prédios mais antigos, que essa tecnologia ainda não existia no mercado, que você não tem outra opção, que não seja colocar a máquina em uma parede que é cega, que não tem abertura para acesso. Daí a gente utiliza a prática do rapel, tem um profissional na empresa que é treinado para fazer isso, então as instalações são feitas por meio de rapel, é preso em cima no prédio com segurança, ele desce por uma corda, e a máquina vai acessada de cima também. Tem situações que você pode acessar a máquina de dentro para fora, mas tem que ter o profissional do rapel pendurado, igual, para o lado de fora, para poder fazer a instalação, conectar os tubos, tudo. E aí tem a questão do tempo que tem que ajudar, não pode estar chovendo, vento, essas coisas... Isso é uma coisa indeterminante, que não tem como fugir, tem que estar um tempo muito bom, de preferência ensolarado até, para estar tudo seco. Embora a gente tenha todos os equipamentos necessários, tudo de qualidade boa também, para não ter problema nenhum. E o custo, assim, dos aparelhos, as diversas marcas que vocês trabalham, dentre essas marcas, qual é que tem um custo mais acessível, assim, para vocês? Depende do projeto, como funciona? É, a gente trabalha com a linha da Springer Carrier, que tem a fábrica em Canoas, que são os equipamentos, digamos assim, de maior venda, né? Por quê? Porque eles têm um preço acessível, né? São equipamentos individualizados, né? Aí, esse tipo de produto da Mitsubishi, ele passa a valer a pena, quando tu quer aclimatizar, de três a quatro ambientes, para cima, né? Agora, quando tu quer colocar em um ambiente só, é individual, daí a gente utiliza o equipamento da Springer Carrier, né? Que a fábrica é aqui, a gente tem um contato muito bom, já de bastante tempo, com os profissionais de dentro da fábrica, e isso nos dá segurança para a questão de manutenção, garantia, né? Até pela facilidade de localização e pelo comprometimento da fábrica também, né? Mas a gente, a nossa empresa, ela trabalha, digamos assim, ela é uma empresa de serviço. Nós temos uma fábrica do nosso lado, que é o caso da Springer, mas se o cliente optar por ter um designer diferenciado, a gente também é... Eu achei muito bonita essa máquina aqui da Mitsubishi, eu achei um aparelho, ele é simples, mas é em linhas retas, eu achei muito bonito, e ele fica discreto no ambiente, né? Isso que o decorador, o arquiteto, se preocupa com essa questão de estética. É, tu pode ver que eles... Normalmente os splits, eles têm o retorno do ar pela frente, né? Ela é avenezianada, a frente da máquina é avenezianada. Nesse caso, o retorno, ele está todo em cima da máquina, por isso que a frente dela é uma coisa só. Então, para ter uma linha mais limpa, a máquina, né? E até para aquilo que eu estava falando antes, a facilidade de limpeza do produto, né? Porque tudo que tem muitos cantos, muitas estrias, ele acaba acumulando sujeira. Eliezer, uma coisa que a gente se preocupa, terminou a obra, o arquiteto entregou para o cliente, o trabalho em conjunto com vocês. E a manutenção durante esses anos, como é que acontece isso? É fácil a manutenção? O cliente que chama vocês, o arquiteto, como funciona mesmo a questão de... Existe um contrato para isso? É, existem... O que diferencia é o tipo de cliente, né? Quando tu instala um produto em uma casa, né? A manutenção simples que tem que fazer é a limpeza do filtro da máquina, né? Que é só abrir a lateral... Ela tem dois pegadedos na lateral, a gente abre ela, e esse é um filtro termoplástico, que ele é lavável, e só colocar de volta no local. Isso é uma manutenção que tem que se criar o hábito dentro do ambiente onde ele está instalado, porque se estiver muito sujo, a máquina não respira, então daí ela começa a ter problemas mais sérios. É, ela sobreaquece, né? Então a gente pode ter problemas de vazamento, depois estourar alguma porca, algum lugar, né? De quanto e quanto tempo é feita essa manutenção ou limpeza desse filtro aí? O bom é mensalmente fazer a limpeza, principalmente em ambientes comerciais que se utiliza todo dia praticamente a máquina, né? Aí tem situações que a cada 15 dias tem que ser feito, né? Se tu tem um ambiente que ele tem uma probabilidade de ter uma poeira suspensa por mais tempo, né? Isso tem que ser avaliado e ser feito. Nós temos, nossa empresa presta esse serviço de limpeza e manutenção através de contratos, né? A gente tem contratos com algumas empresas da região e tem situações, né? Onde tem um laboratório que tem que ter controle de umidade, né? A gente vem a cada 15 dias fazer a limpeza. Outros tu pode... É, outros tu pode ter uma periodicidade um pouco maior, né? A cada mês, né? Mas precisa ser feito. E eu diria assim que a única preocupação do cliente em si é a limpeza do filtro. Claro, a máquina tem, que nem esse produto, tem 3 anos total de garantia, né? Antes de 3 anos, não há necessidade de ter que fazer uma manutenção na condensadora, que é a unidade externa. Mas depois disso, é bom fazer uma avaliação, até porque lá fora ela também se suja, né? Com o tempo. Então, uma limpeza, nada mais do que isso. O produto sendo bem instalado, a tendência é que ele não dê manutenção. Estamos encerrando o programa Arquitetura Hoje aqui na Clínica Céu, projeto das arquitetas Angela Trierweiler e Gília Monberger. Gostaria de agradecer aos proprietários aqui da clínica e também a empresa Air Service, que está no programa, falando dos seus serviços, a prestação de serviços de splits, ar-condicionado. Então, Eliezer, agradeço pela participação hoje. A gente que agradece. É sempre muito bom poder mostrar o nosso trabalho, principalmente no programa que é focado ao nosso público, né? Que são os arquitetos e engenheiros. E fica aí o convite. Então, sempre para vocês quiserem ver, eu posso dizer que aqui na Clínica Céu o que tem de melhor em termos de split tem instalado aqui. Então, é um exemplo para qualquer outro ambiente comercial, né? E fica o convite também para ir na nossa loja, para conhecer os equipamentos lá, e tomar um café com a gente lá. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto